Numa decisão surpreendente, hoje pela manhã em Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral caçou, por maioria de votos, o prefeito e vice da cidade de Brusque, respectivamente Ariveque e Gilmar Denas. Também foi estipulado pela Corte, com o parecer do seu presidente Alexandre de Moraes, a inelegibilidade de ambos por oito anos. Detalhe, aqui no Tribunal Regional Eleitoral a decisão foi por unanimidade e sempre que isso ocorre, a Corte Superior leva em conta, especialmente nos casos de unanimidade. Mais do que isso, tivemos também o fato de que o relator anterior, Ricardo Lewandowski, que já se aposentou do Supremo e, consequentemente, deixou o TSE, já havia se manifestado favoravelmente ao prefeito e ao vice, bem como o Ministério Público Eleitoral. E, de repente, não mais do que de repente, Alexandre de Moraes vem com esse encaminhamento, que conquistou votos preciosos no plenário do TSE. E com mais um detalhe, embora não tenha mandato, o TSE tornou o empresário Luciano Hang ineligível por oito anos. Mas onde entra o empresário proprietário da Havan? Aqui, conforme registro que fizemos no blog. A iniciativa desse recurso ao TSE partiu do PT Trabalhadores. Muito bem, vamos lá. Sim, porque a decisão de Alexandre de Moraes é no sentido de que o TSE afaste o prefeito e o vice imediatamente, não precisando sequer esperar a publicação da decisão. O prefeito e o vice, naturalmente, que vão recorrer. Claro, vão recorrer dessa decisão. Mas Alexandre de Moraes já quer afastá-los. Vamos ver como a situação vai evoluir. Agora, a defesa, ela já se manifestou. Nós temos também aqui o registro no blog do advogado de Arivec. Arivec também vai buscar um advogado em Brasília para representá-lo, junto com Leonardo Maestre, que liberou agora há pouco uma nota. Que diz o seguinte. Momentaneamente, a assessoria jurídica do prefeito segue no aguardo da publicação da decisão, preparando para recorrer imediatamente. Mas daí vem o parágrafo principal. A princípio, podemos dizer apenas que continuaremos na busca para que a verdade, para que a vontade do povo de Brusque expressa nas urnas, prevaleça. Ressaltando que o resultado das eleições, onde o candidato vitorioso fez praticamente o dobro da votação do segundo colocado, não foi mencionado em momento algum durante o julgamento. Alexandre de Moraes ignorou olimpicamente. Se o resultado tivesse sido estreito, mas o dobro do concorrente direto, o empresário teve essa importância toda em seu conglomerado empresarial, no resultado? A grande verdade é que o prefeito e o vice apenas estão sendo sacrificados porque Alexandre de Moraes quer alcançar mesmo é Luciano Hang, que sempre foi o empresário mais intimamente ligado a Jair Bolsonaro, com quem corria o país inteiro. O objetivo é chegar em Luciano Hang. Essa é que é a grande realidade. E uma nova eleição terá que ser realizada. No curtíssimo prazo, no máximo em três meses. E talvez essa decisão de Alexandre de Moraes já seja também uma sinalização, sabe para quem? Para o senador Jorge Seyfi. Também muito próximo de Jair Bolsonaro e que foi indicado por ele e eleito pelo então presidente senador em Santa Catarina. Muito provavelmente, Alexandre de Moraes vai também pegar esse processo. Sim, porque tem uma denúncia, quando na campanha do ano passado, que a máquina privada da Havan teria sido utilizada para ajudar na eleição e difusão da candidatura Seyfi. Há um processo, inclusive, movido pelo segundo colocado, o ex-governador Raimundo Colombo. Muito provavelmente, Seyfi é a bola da vez. Mas, assim como em Brusque, se aqueles do PSD, as lideranças do PSD imaginam que simplesmente o segundo colocado vai assumir no Senado, estão redondamente enganados. Nova eleição terá que ser realizada também para o Senado, se o mandato de Seyfi vier a ser cassado. E ainda de tempo, o candidato lançado e que vier a ser apoiado por Bolsonaro, simples assim, será eleito em Santa Catarina, onde ele tem um controle eleitoral absoluto. As últimas eleições atestam isso. Pois muito bem, inscreva-se no YouTube, compartilhe nossos conteúdos e dê uma espinhada no blog e também nas redes sociais. Até a próxima. E aí